Vai, vai, vai! Meu nome é Alessandra, meu cartel tá 5 vitórias e 5 derrotas. Eu sou de Salvador, da cidade de Salvador, Bahia. Eu tô na artes marciais desde muito novinha. Eu era muito brigona na rua. E aí minha mãe me colocou pra poder me educar um pouquinho. E aí eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e com 17 anos eu estreiei um profissional de MMA. A luta, eu sei que vai ser um show, né? Vai ser um show de MMA, eu tenho certeza disso. Treinei muito, tava parada, isso me motivou muito a voltar. Então eu tenho certeza que vai ser um show, vai ser uma das melhores lutas, eu tenho certeza. Meu nome é Aileen Perez, meu apodo é Fiona. Meu cartel é 4 vitórias como MMA profissional e 0 derrotas. Nascido na cidade de Buenos Aires, vivo na provincia de Entre Ríos, Argentina. Comecei a ser peleadora desde os 13 anos. Comecei com a modalidade de kickboxing. Con o tempo terminé na MMA como profissional. Comecei a ser peleadora porque era algo que me llenava de chica. O entrenamento e a preparação deportiva. Minha meta como peleadora é ser a campeã do mundo, pelear na UFG. A pelea eu vou ganhar e vou noquear. Minha meta como peleadora é ser a campeã do mundo, pelear na UFG. Minha meta como peleadora é ser a campeã do mundo, pelear na UFG. Aileen Villanueva Pérez. Abre doce grau Alexandreira. Maricai! Maricai Boa! 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 Me empurrou de tira Perfeito Perfeito Calma Calma Vai ali Vai ali Não foca muito não Dois golpes ali Dois agora Dois agora Boa Boa Tá faltando dois Ela tá com medo da queda Vamos combinar a bola com a mão Ela tá com medo da queda Agora Agora Já bateu Olha Aê 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 Aê